Pensei que tudo tinha acabado Você olhou nos meus olhos e disse então Que morri a saudade da tarde de sábado E que ia ser dono do meu coração Mentiu pra mim e disse que não queria nada Só pra eu ficar agamado e me apaixonar Você é muito louca, mas eu acho que deu certo Quero você pra ficar perto Ah, cerveja com as coisas são Me enganou e hoje é dona do meu coração Mas eu não me arrependo Quero você, eu tô morrendo de paixão Ah, cerveja com as coisas são Me enganou e hoje é dona do meu coração Mas eu não me arrependo Quero você, eu tô morrendo de paixão Canto isso, foi um vilão Você jurou que nunca ia me querer mais Foi trás da sua parte, eu podia entender E todo esse tempo eu não teria vivido sem você Mas vem cá, olha no meu rosto e diz que tá agamada Confesso aqui desde que me viu tá apaixonada Eu vou te dar um beijo e te prometo Que o desejo vai nos levar Por outro lugar Cerveja com as coisas são Me enganou e hoje é dona do meu coração Mas eu não me arrependo Quero você, eu tô morrendo de paixão Canto isso com meu violão Eu tô morrendo de paixão E aí E aí